Olá, meu nome é Ana Paula, da Silva Alves de Paula, sou acadêmica do curso de Teologia pela Unicesumar. A minha pesquisa tem título Missão Cristã e Sustentabilidade, desafios diante das mudanças ocasionadas pela Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, elevou em março de 2020 para a pandemia global a disseminação do novo coronavírus pelo mundo. Com a disseminação do vírus, os países precisaram adotar medidas sanitárias para a contenção do avanço da pandemia, visando evitar o colapso do sistema de saúde. Dentro de algumas medidas sanitárias, nós podemos citar o uso de máscara obrigatório, distanciamento social e o controle de circulação por meio do fechamento de escolas, igrejas e comércio. Viagens internacionais também foram drasticamente afetadas e restritas. Os grandes eventos foram cancelados ou migraram para os meios digitais. Nós fomos afetados por grandes mudanças e tivemos que nos adaptar rápida e criativamente frente às restrições e ao distanciamento social necessário. Entre os setores seriamente afetado, foi o de missões. Essa pesquisa tem como objetivo identificar os desafios enfrentados pela missão cristã diante da pandemia, identificar possíveis impactos e mudanças nos modelos tradicionais e extrapolar possíveis dificuldades a serem enfrentadas, propondo possibilidades de ações que promovam a missão cristã de forma sustentável, mesmo em cenário de restrições. Nós utilizamos uma verificação no ExpoFato, através de uma pesquisa aplicada de perfil qualitativo. E foram levantados dados de domínio público acerca dos impactos causados pela pandemia a nível global na sociedade e como esses impactos afetam as congregações e a sociedade cristã. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi possível analisar dados acerca do assunto, já levantado por outros autores no âmbito do cenário pandêmico. No entanto, devido à ausência de artigos que abordassem diretamente a missão cristã na pandemia, visse a necessidade de realizar entrevistas informais com liderança de juntas missionárias. Para isso, o local de abordagem escolhido foi a cidade de Curitiba, Paraná. E por meio de uma pesquisa, nós identificamos as juntas missionárias para entrevista. As entrevistas foram realizadas por telefone com representantes de quatro instituições da cidade. Os dados das entrevistas foram selecionados e catalogados para melhor análise e compreensão. A seleção do material seguiu a proposta de identificar os dificultores e as alternativas utilizadas para o desenvolvimento da missão neste período. A respeito dos impactos da pandemia na missão cristã, os resultados parciais indicam que os novos envios missionários internacionais foram suspensos devido às regras de isolamento social e às restrições de entrada e saída de diversos países. Um outro agravante é o aspecto econômico. Tanto as juntas missionárias como os missionários, eles enfrentaram crises econômicas no ano de 2020, onde encareceu em mais de 40% o custo de vida devido à alta do dólar e a incidência de tributação a donativos enviados ao exterior. Outros dados estão sendo analisados e discutidos, como, por exemplo, a redução das contribuições para o sustento missionário devido aos impactos ocasionados pela crise pandêmica. Estes e outros dados obtidos até o presente momento estão sendo processados e esperam-se confirmar a necessidade de se identificar formas sustentáveis para a missão cristã, visto que os impactos causados pela pandemia afetaram e modificaram diversas áreas. Meus agradecimentos ao I7, Instituto César de Ciência e Tecnologia e Inovação e ao orientador professor doutor Eduardo Salles de Lima. Obrigada!